Boa noite, 9 de janeiro. E infelizmente começamos o Jornal da Pampa desta quinta-feira falando de um feminicídio. Uma mulher foi brutalmente agredida pelo namorado. Ele usou vários objetos para causar os ferimentos, mas os golpes fatais foram com uma bomba de chimarrão. Era por volta das sete horas da manhã do último domingo quando o crime ocorreu. O casal mantinha um relacionamento há pelo menos cinco anos e passava por uma fase conturbada. O homem invadiu a casa da vítima na Vila Ramos, bairro Santa Rosa de Lima, zona norte da capital, e iniciou uma série de agressões. Assim que foi contido, ele confessou o crime aos policiais. Acabou para os brigadianos confessando o crime e dizendo o que tinha acontecido, que ele tinha agredido com soco, com chute, com pontapé, com cadeirada, com garfada. Enfim, ele usou todos os meios que ele dispunha naquele momento e acabou matando esta vítima de uma maneira brutal com uma estocada de uma bomba de chimarrão. Pelo menos estocadas no pescoço e no abdômen foram identificadas. A vítima já havia denunciado o agressor em 2017. Mesmo assim, acabou reatando com o homem. Vizinhos já contaram à polícia que as brigas frequentes faziam parte da rotina do casal. E possivelmente queria reatar ou buscar alguma explicação dessa vítima em relação à sua vida. E acabou, claro, motivando esse feminicídio, esse sentimento de posse, de propriedade de um homem que não aceita o término de um relacionamento. A mulher ficou hospitalizada por 24 horas e morreu na segunda-feira. O homem está preso de forma preventiva. Além de feminicídio, ele responderá também por violação de domicílio e por tortura contra a vítima.